Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de julho de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, o universo te chama para focar na solução em vez do problema. A energia de hoje se manifesta em uma mistura de desafios e oportunidades, representadas pelas cartas do diabo e do três de espadas. Essa combinação indica que há um bloqueio financeiro em sua vida, um obstáculo que te impede de receber uma promoção, um bônus ou algum tipo de lucro que você espera. No entanto, a chave para superar esse bloqueio está no seu foco mental e emocional. É essencial que você pare de focar no que está faltando ou no que não deu certo e comece a visualizar e afirmar o que você quer. A lei da atração sugere que o que você pensa e sente tem um impacto direto no que você atrai para a sua vida. Então, em vez de lamentar sobre aquela promoção que não veio, diga com confiança. Quando se trata de suas finanças, hoje é o dia de começar a acreditar em sua capacidade de manifestar abundância. A Carta da Roda da Fortuna junto com o Nove de Ouros garante que você está em um momento crucial em que as energias estão a seu favor. Neste caminho, você deve se concentrar em atividades que lhe trazem alegria e propósito. Se você achar que seu trabalho atual não é gratificante, considere explorar novas oportunidades que se alinhem com suas paixões e habilidades. No reino do amor, se você está procurando por uma conexão profunda, pergunte a si mesmo se você está realmente pronto para recebê-la. A Carta da Morte e o Dois de Paus sugerem que você precisa fechar capítulos de indecisão e dar passos decisivos em direção ao que você realmente quer. Reflita sobre como você se apresentaria a um novo parceiro. Você está pronto para impressionar e se conectar genuinamente? Se não, trabalhe em sua confiança pessoal e bem-estar. Lembre-se, seu estado emocional e mental é um reflexo do que você atrai. Para melhorar sua energia e atrair o que você quer, faça atividades que o façam se sentir bem. Isso pode ser tão simples quanto mudar seus hábitos diários, se exercitar, ler livros inspiradores ou até mesmo escrever afirmações positivas. Uma afirmação poderosa para você hoje é Tudo está acontecendo para mim, não para mim. Escreva isso no papel, repita e deixe essa crença tomar conta de você. Por fim, para atrair coisas boas, mantenha uma atitude de calma e confiança. A energia que você projeta no mundo será refletida em como os outros o percebem. Mantenha a serenidade e a autoconfiança. E você verá como as oportunidades e as pessoas certas vêm até você naturalmente. Aquário Hoje é um dia para lembrar que o poder está dentro de você. A energia que você emite e a atitude que você adota são essenciais para manifestar seus sonhos. Foque no positivo. Trabalhe seu bem-estar emocional e confie que o universo está conspirando a seu favor. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O As de Ouros Esta carta representa um novo começo no reino material e terrestre. Hoje, você é presenteado com uma oportunidade de ouro que você deseja há muito tempo. Pode ser uma nova oferta de emprego, um projeto que finalmente decola, ou um investimento que compensa. Este é o momento de manifestar seus desejos mais tangíveis e colocar seus planos em ação com confiança e determinação. A Força A Carta Força Lembra que você possui uma resiliência incrível e força interior. Apesar das dificuldades e apatia que você pode sentir, hoje é um dia para se levantar e enfrentar os desafios com coragem. Esta carta também fala de paixão e do poder do amor próprio. Use esta energia para impulsionar seus projetos e seus relacionamentos, infundindo tudo o que você faz com entusiasmo e convicção. O Mágico O Mago é o símbolo da manifestação e do poder da criação. Hoje, você tem todas as ferramentas à sua disposição para transformar seus desejos em realidade. Esta carta o incentiva a agir, ser proativo e usar suas habilidades para tornar seus sonhos realidade. A energia do Mago é rápida e eficaz, então é um bom dia para começar novos projetos ou dar um empurrãozinho naqueles que estão em andamento. O 10 de Paus Esta carta sugere que você tem carregado muitas responsabilidades e pode se sentir sobrecarregado. No entanto, também indica que você está muito perto de completar um ciclo e que a recompensa está logo ali na esquina. É importante que você procure maneiras de delegar tarefas e dar um tempo a si mesmo. Não deixe que o peso de suas obrigações o impeça de aproveitar as conquistas que você já alcançou. Roda da Fortuna A Roda da Fortuna marca uma mudança significativa em sua vida. Os altos e baixos estão destinados a tomar um rumo positivo hoje, trazendo consigo uma onda de boa sorte e novas oportunidades. Esta carta lembra que o universo está em constante movimento e que, apesar das dificuldades passadas, você está entrando em uma fase de abundância e prosperidade. Mantenha uma atitude positiva e receptiva às mudanças. Aquário Hoje é um dia de grandes oportunidades e manifestação de desejos. O As de Ouros e a Roda da Fortuna anunciam uma mudança positiva e uma nova oportunidade que o levará à abundância e à prosperidade. A força e o mago o incitam a agir com determinação e usar seu poder interior para criar a realidade que deseja. Embora o 10 de paus o lembre de que você tem carregado um fardo pesado, a recompensa está próxima. Aproveite este dia para se libertar do que o sobrecarrega e dar lugar a novas energias criativas e construtivas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Aquário, o universo convida você a mudar seu foco para a abundância. As cartas do diabo e três de espadas indicam um bloqueio financeiro que o impede de alcançar uma promoção, bônus ou algum lucro esperado. Este obstáculo não é intransponível. Sua solução está na sua atitude mental. A lei da atração sugere que o que você pensa e sente tem um impacto direto no que você atrai para a sua vida. Pare de lamentar o que não veio e comece a visualizar o que você quer, afirmando com confiança. Eu serei inegável e conseguirei essa promoção. A Carta da Roda da Fortuna junto com o Nove de Ouros garante que você está em um momento crucial onde as energias estão a seu favor. Este é o momento de acreditar em sua capacidade de manifestar abundância. Em vez de focar em problemas financeiros, visualize soluções e oportunidades. Imagine como seria sua vida se você alcançasse todos os seus objetivos financeiros e mantenha essa visão clara em sua mente. Além disso, este é um bom dia para explorar novas maneiras de gerar renda. Considere aprender novas habilidades ou explorar negócios online que podem se alinhar com suas paixões e talentos. A chave é encontrar algo pelo qual você seja apaixonado e que também possa ser monetizado. Não subestime o poder da educação continuada e da adaptação nestes tempos de mudança. Por fim, lembre-se de que seu bem-estar financeiro também está ligado ao seu bem-estar emocional. Mantenha uma atitude positiva e aberta em relação ao dinheiro. Evite preocupações excessivas e concentre-se em soluções práticas. A abundância virá até você quando você se concentrar no que quer em vez do que teme. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28. De julho são 48, 51, 46, 53, 21, 9. Amor diário No reino do amor aquário, hoje é um dia para refletir sobre sua prontidão para uma conexão profunda. A carta da morte e o dois de pau sugerem que você precisa fechar capítulos de indecisão e dar passos decisivos em direção ao que você realmente quer. Pergunte a si mesmo se você está realmente pronto para receber o amor que está procurando. Você está pronto para impressionar e se conectar genuinamente com um novo parceiro? Se você se sente inseguro, trabalhe sua confiança e bem-estar pessoal. Mude seus hábitos diários para melhorar sua saúde física e emocional. Isso pode incluir exercícios, ler livros inspiradores ou até mesmo escrever afirmações positivas. Lembre-se de que seu estado emocional e mental é um reflexo do que você atrai. Em seus relacionamentos atuais, é importante comunicar suas necessidades e desejos de forma clara e honesta. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e expectativas. Honestidade e transparência fortalecerão sua conexão com seu parceiro e abrirão a porta para maior intimidade e compreensão mútua. Se você é solteiro, este é um bom momento para focar em si mesmo e no que você realmente quer em um parceiro. Não se contente com menos do que você merece. Visualize o relacionamento ideal e trabalhe para se tornar a pessoa que você quer atrair. O amor verdadeiro virá quando você estiver em harmonia consigo mesmo. No trabalho Na sua vida profissional aquário, hoje é um dia para focar em suas paixões e habilidades. A chave para o sucesso na carreira é encontrar algo que você realmente ama e em que pode se destacar. A carta da Roda da Fortuna junto com o 9 de Ouros sugere que você está em um momento crucial onde as energias estão a seu favor. Este é o momento perfeito para explorar novas oportunidades e se alinhar com o seu propósito. Se você sente que seu trabalho atual não é gratificante, considere explorar novas oportunidades que se alinhem com suas paixões e habilidades. Não tenha medo de mudar de direção ou aprender algo novo. Educação continuada e adaptação são essenciais nestes tempos de mudança. No seu ambiente de trabalho, mantenha uma atitude positiva e aberta. Colaboração e comunicação eficaz são a chave para o sucesso. Trabalhe em equipe e procure maneiras de melhorar seu ambiente de trabalho. A energia positiva que você projeta atrairá oportunidades e pessoas que o ajudarão a atingir seus objetivos. Por fim, lembre-se de que seu bem-estar emocional e mental é crucial para seu sucesso profissional. Mantenha um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Tire um tempo para relaxar e recarregar as energias. Uma abordagem positiva e equilibrada o levará a atingir seus objetivos profissionais de forma mais eficaz. Saúde Sua saúde física e emocional é crucial para seu bem-estar geral. Aquário Hoje, concentre-se em atividades que o façam sentir-se bem e melhorem sua forma física. A Carta da Morte e o Dois de Paus sugerem que você precisa fechar capítulos de indecisão e tomar decisões firmes sobre seu bem-estar. Mude seus hábitos diários para melhorar sua saúde física e emocional. Isso pode incluir exercícios, alimentação saudável e prática de meditação ou atenção plena. Lembre-se de que seu estado emocional e mental é um reflexo do seu bem-estar físico. Mantenha uma atitude positiva e aberta em relação à sua saúde. Evite preocupações excessivas e concentre-se em soluções práticas. Saúde e bem-estar virão até você quando você se concentrar no que quer em vez do que teme. Também é importante prestar atenção à sua saúde mental. Tire um tempo para relaxar e recarregar as energias. Pratique atividades que façam você se sentir bem e ajudem a liberar o estresse. Meditação, yoga e leitura de livros inspiradores podem ser de grande ajuda. Por fim, não se esqueça da importância de uma boa nutrição e exercícios regulares. Mantenha uma dieta balanceada e faça atividades físicas que você goste. Seu corpo e mente agradecerão e você se sentirá mais energético e positivo. Família e amigos Hoje é um bom dia para focar na sua família, Aquário. A carta Roda da Fortuna junto com o 9 de Ouros sugere que as energias estão a seu favor para fortalecer seus laços familiares. Passe tempo de qualidade com seus entes queridos e mostre seu apoio e amor incondicional. Comunicação eficaz é essencial em relacionamentos familiares. Expresse seus sentimentos e ouça os outros com empatia. Honestidade e transparência fortalecerão seus laços e criarão um ambiente de confiança e compreensão mútua. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade e peça ajuda se precisar. Além disso, este é um bom momento para planejar atividades familiares que incentivem a união e a diversão. Organize um passeio ao ar livre, um jantar especial ou simplesmente passe um tempo de qualidade juntos em casa. Essas atividades fortalecerão seus laços e criarão memórias duradouras. Por fim, lembre-se de que seu bem-estar emocional e mental também afeta sua família. Mantenha uma atitude positiva e equilibrada para ser um apoio sólido para seus entes queridos. Sua energia e disposição influenciarão positivamente o ambiente familiar, criando um espaço de amor e harmonia. Compatibilidade Hoje, Aquário, sua energia é especialmente compatível com Gêmeos e Libra. Esses signos compartilham seu amor pela comunicação e intelectualidade, facilitando uma conexão profunda e significativa. Colaboração e entendimento mútuo serão essenciais para fortalecer esses laços. Com Gêmeos, você encontrará um parceiro de conversa e aventura. Curiosidade e entusiasmo mútuos criarão uma dinâmica estimulante e divertida. Aproveitem atividades intelectuais e sociais juntos e não hesitem em explorar novos interesses e projetos compartilhados. Libra, por outro lado, lhe oferecerá equilíbrio e harmonia. Sua natureza diplomática e capacidade de ver ambos os lados de uma situação complementarão sua abordagem mais independente e visionária. Juntos, vocês podem criar um ambiente de paz e entendimento mútuo, fortalecendo sua conexão emocional. É importante lembrar que a compatibilidade não é baseada apenas na astrologia, mas também na comunicação e no esforço mútuo. Mantenha uma atitude aberta e positiva em relação a esses relacionamentos e trabalhe para fortalecer os laços por meio da compreensão e do respeito mútuos. Sua cor da sorte hoje, a cor favorita do dia para você, Aquário, é azul. Esta cor simboliza tranquilidade, confiança e clareza mental. Use algo azul hoje para realçar essas qualidades em sua vida. A frase do dia, a citação do dia para você é Tudo está acontecendo para mim, não comigo. Anote esta afirmação, repita e deixe que essa crença tome conta de você, lembrando-o de que cada experiência tem um propósito e uma lição valiosa. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã, tenham um bom dia!